Mas é um comportamento que na China, assim, ele é fora da curva. É muito comum. É natural as pessoas abrirem a Meituan e falarem, deixa eu assistir algumas lives aqui. Todo mundo é Virgínia. Exato. E aí, isso surpreende. E então, acho que esse é um fator. Um outro comportamento que a gente viu muito forte lá é sobre o salão. Fala, galera! Começando agora, mais um episódio. O quarto episódio da oitava temporada do nosso podcast, Falando de Delivery. Você que já está super empolgado com essa temporada que a gente começou com o pé na porta. Vocês já viram aí os episódios que passaram. Hoje, eu tenho um episódio super especial. É um episódio que, acho que foi meado de novembro, dezembro do ano passado. Eu assisti a apresentação desse convidado pessoalmente. E naquele momento, eu falei assim, cara, eu preciso dar um jeito de conseguir a agenda dele para a gente gravar um podcast que foi um conteúdo muito enriquecedor para mim. E como vocês sabem, eu sempre tento levar para a audiência o que eu acredito que pode desenvolver, que pode capacitar você, dono de restaurante, dona de restaurante, que quer ter uma melhoria no seu negócio. E eu tenho o prazer de apresentar para todos vocês hoje, ele, que hoje é presidente de restaurante do iFood, Gandolfo. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Rafa. Super prazer aqui para mim, que é uma honra estar aqui. Poxa, estou vendo um estúdio aqui super legal. Vejo que já passou muita gente legal por aqui. É um conteúdo que eu também consumo, gosto de ouvir. Legal. Espero poder compartilhar aí um pouco do que a gente vem fazendo no iFood e o olhar um pouco de futuro, o que a gente vê lá fora. Legal. Cara, primeiro, muito obrigado pela disponibilidade da sua agenda. Eu sei que é muito corrida, igual a gente brincou. Cara, você não me vê muito, mas é justamente porque eu acredito que os compromissos sejam vários. Mas para a gente iniciar esse papo e até contextualizar um pouco a galera, fala um pouquinho do seu papel hoje, a sua cadeira dentro do iFood, as áreas que você atua. Tá, jóia. Bom, vamos lá. De fato, eu apareço pouco. Você vai me ver poucos em podcasts, etc. Mas eu fico feliz também de ter esses momentos. Meu papel dentro do iFood, o iFood pensa que a essência dele sempre foi o que a gente chama de food delivery. Então, você tem ali os restaurantes, a logística e conectar, fazer com que tudo isso funcione, esse ecossistema. Então, eu sou o presidente dessa unidade de negócios. Hoje, o iFood é dividido em três unidades de negócios. Então, a gente tem food delivery, que é essa que eu sou responsável. A gente tem mercados, que é groceries, né? Onde a gente também tem farmácia ali dentro, que é uma outra unidade de negócios. E uma terceira, que é ligada, a gente chama de fintech, né? Que é o iFood pago, onde está ligado ao meio de pagamento, crédito para restaurantes, para esse ecossistema. Então, dentro do food delivery, eu diria que é o iFood que a gente sempre conheceu, né? Assim, ter os parceiros ali junto com a gente. E aí, a responsabilidade é tudo, né? É fazer crescer, é pensar, viver um pouco o futuro e pensar, legal, para onde isso vai, né? Como é que a gente se desenvolve e ajuda o mercado a se desenvolver. É ter os mais de 300 mil restaurantes parceiros na plataforma. É ter os mais de 300 mil entregadores parceiros na plataforma. Fazer esse ecossistema funcionar para todas essas pontas. E são mais de 50 milhões de clientes comprando em food delivery todos os anos. Então, é uma responsabilidade enorme de pensar o crescimento, a inovação, o futuro, a tecnologia, a cultura da empresa. Exercer ali um papel de liderança para que se tenha uma harmonia, um alinhamento de para onde a gente vai. Então, esse é um pouco do meu papel lá. Nossa, é um baita desafio. A gente brinca muito sobre equilibrar os pratinhos, né? Que são consumidor final, dono de restaurante e entregador. Você, na verdade, são quatro, porque tem os funcionários, os colaboradores. E tem os colaboradores, que a gente chama de food lovers. Exato. Cara, muito legal. Nesse mercado de restaurantes, ligado ao food delivery, você já tem vários anos, né? Tenho. Bom, minha trajetória começou em 2013, quando a gente fez parte aí de um grupo que a gente acabou fundando o Hello Food no Brasil. Era como se fosse um concorrente do iFood, mas logo no início a gente acabou sendo absorvido também pelo iFood. Então, faz pouco mais de 10 anos, acho que foi meu 11º ano aí em food delivery. E eu acho que acabei tendo uma oportunidade de ver vários momentos dessa indústria se desenvolvendo aqui no Brasil. Então, só para dar um exemplo, né? Acho que lá atrás, quando a gente fundou, eu lembro que tinha uma história de, poxa, vamos fazer um website aqui. E a gente levou os restaurantes e falou, ó, que tal você listar sua marca aqui? Os clientes vão entrar nesse site, vão pedir online. Ele falou, nossa, esse site está tão feio que eu não vou colocar minha marca aí de jeito nenhum. Vocês voltam para casa, melhoram esse site aí e depois vocês vêm aqui. E assim foi, né? Uma caminhada, desde saber fazer um site que agrade e seja ao mesmo tempo funcional, funciona o delivery ali, as pessoas encontrem a comida. Depois a virada, que veio relativamente rápido para aplicativo. E aí muita evolução, assim, a gente começar a fazer essa gestão da entrega, que também traz uma complexidade adicional, mas resolve uma dor importante para os restaurantes. E muita tecnologia nisso tudo, assim, né? Acho que no final a essência do nosso DNA é ser uma empresa de tecnologia que ajuda a conectar todas essas pontas. Então foi uma transformação da indústria, daquilo que a gente estava acostumado a ligar numa pizzaria e pedir a pizza, né? Que a gente já sabia, para um novo conceito, né? Onde pedir online, que hoje parece meio óbvio, mas não era há 10, 11 anos atrás. Era um pouco de aposta, assim, do que a gente imaginava que podia acontecer com o mercado. Legal. Cara, literalmente, você participou da parte de cortar o mato, né? Porque, pelo que você me falou, da época que era site e tudo, você pegou quando era o MVP ainda. Estava em validação a ideia para depois começar essa construção. Você viu muita mudança, não só nos aplicativos, mas na forma do consumidor, nesses 10 anos, de lá para cá, teve algo que te marcou muito, que você falou, cara, isso aqui era impensável 10 anos atrás, hoje é super comum. É, eu acho que algumas, um exemplo até, antes do consumidor, mas lá do restaurante, eu lembro que várias marcas grandes, normalmente as grandes redes, elas no início eram bem céticas, né? E faz sentido, né? Elas têm um grande negócio, têm que tomar cuidado ali com as decisões que elas tomam sobre entrar num delivery online. E uma coisa que eu lembro que um depoimento de um deles surpreendeu bastante foi quando ele falou, olha, o que eu não esperava era que 80% dos pedidos que eu tive na plataforma estão vindo de novos usuários quando eu olho para a minha base aqui. Então, eu estou atingindo uma geração e uma população que eu não estava mais conectado, não estava mais conversando com eles. Então, e aí você vê que as grandes redes, quando elas tomam a plataforma, o canal, como uma prioridade para elas, elas conseguem ter taxas de crescimento incríveis, assim, né? E elas começam a servir o consumidor de uma outra forma. Ela tem alguém focado ali no canal digital, alguém que vai prestar atenção no delivery, o delivery passa a ser uma componente importante. E aí, claro, quando veio a pandemia, a pandemia acho que ajudou a consolidar ou antecipar um pouco esse processo. Então, é bem interessante ver que a essência, né, do modelo, ela acabou se provando que era você conseguir investir muito pesado em tecnologia, muito pesado em marketing para que você pudesse gerar essa demanda e depois, mais tarde, também muito pesado em logística para que você pudesse auxiliar essa operação toda a acontecer. Então, esses depoimentos de que, poxa, eu encontrei dentro da plataforma, mesmo já sendo uma marca grande, um crescimento, eu acho que dava, assim, muito orgulho, mas também uma satisfação de, poxa, aparentemente estamos no caminho certo aqui. E do lado de clientes, a gente tem inúmeras histórias, né? Mas uma coisa que marcou muito foi na pandemia, as pessoas, o iFood acabou virando quase uma utilidade pública, né? Então, a questão de você, às vezes, servir e as pessoas não podiam se ver. Então, a gente tinha depoimento de uma cliente que falava assim, gente, o iFood, durante a pandemia, me permitiu me conectar com a minha mãe, porque ela mora em outra cidade, eu não pude ir lá ver, só que todo dia eu mandava um lanchinho para ela, para ela não se sentir sozinha, etc. Então, são histórias, assim, que chegam a arrepiar, né? Que a gente olha e fala, nossa, a plataforma nunca até então tinha sido pensada para isso e, de repente, você está vendo outras formas de conexão acontecerem também. E, claro, assim, acho que acaba resolvendo várias dores, né? Essencialmente, a gente era muito ligado ao momento de indulgência, que a gente fala, que é no jantar, no final de semana, né? Sempre foram uns pincos ali. A necessidade ali, né? É, e momentos em que as pessoas falam, ah, hoje eu vou pedir uma pizza, hoje eu vou pedir um hambúrguer, vou celebrar, ou vou me juntar e vou fazer um delivery. E a gente já percebe hoje em dia que o delivery virou muito mais um cotidiano. Então, as pessoas almoçam com o delivery com uma certa frequência. Elas tomam um café da manhã, tem um snacks da tarde, um açaí que ela pede no meio da tarde. Então, aquilo começou a ser incorporado na vida dela e para várias ocasiões ela acaba pedindo o delivery de comida. Então, a gente, certamente o mercado se expandiu muito a partir daí, né? A gente brinca que as pessoas comem 90 vezes ao mês, né? São três refeições por dia, 30 dias. Então, o delivery está no começo relativamente, né? Porque elas pedem, sei lá, seis vezes por mês, na média e tal. Podem pedir muito mais. Então, a gente percebe que antes era uma e já pulou para seis, porque justamente ela vai adotando esses novos hábitos, mas tem espaço para ela incorporar muito mais ainda. Não, é isso que você... Acho genial esse storytelling que você construiu desses anos, mas você falou de hábito, é bem isso mesmo. Porque se eu pegar uma linha de hábito minha de um tempo para cá, antigamente era, tipo, sexta-feira à noite eu vou pedir. Hoje em dia, dia sim, dia não, eu peço café da manhã do iFood. Eu sou um cliente assíduo do café da manhã do iFood. E aí, quando tem alguma coisa de mercado, minha esposa também pede. E de noite, ah, putz, não estou afim de cozinhar hoje, né? Tenho dois filhos super pequenos, as crianças hoje deram muito trabalho, não vamos cozinhar, vamos pedir alguma coisa. Estar no iFood de novo, porque realmente, de fato, virou hábito. E o que você falou do restaurante, eu achei muito legal, porque cruza com algumas coisas que a gente já debateu aqui. Às vezes o restaurante vai ter um receio de que, assim, eu vou entrar no iFood para o meu público, por exemplo, do salão, começar a consumir do iFood. Qual o sentido? Não, na verdade eu vejo como duas lagoas que você pode pescar nas duas, e tem peixes diferentes nas duas. Exato, você acaba prospectando nas duas pontas. Você aumenta a sua base de clientes com novos usuários que você não ia conseguir atingir de outra forma. E uma coisa interessante que eu sempre acabei falando, é um modelo em que o risco não fica do lado do empreendedor. O que eu quero dizer com isso? Você pensa que você é o restaurante, você só vai pagar a comissão se o iFood te gerar, de fato, aquela venda. Então, não é uma coisa que você antecipa, aposta, investe e fala, tomara que minha mídia ou minha propaganda, fiz um folhetinho aqui, distribuí no bairro, tomara que isso se converta, porque eu já fui na gráfica, já imprimi mil folhetos, já tive que pagar a distribuição, agora é torcer para que isso se converta em pedidos. No iFood eu acho que tem um pouco dessa isenção do risco, que a gente vai para a TV, a gente vai para as mídias pagas, e se isso não se converter, é a gente que pagou lá, a mídia e a TV. O investimento foi de vocês. O investimento é nosso, então o risco está muito atrelado. Então, sim, o restaurante paga a comissão, até para que o negócio seja sustentável, mas uma vez que o pedido foi também gerado para ele, senão não existe esse pagamento da comissão. Então, acho que isso é algo interessante. E a gente até isenta também restaurantes que não atingem uma certa quantidade de pedidos nos primeiros momentos dele, no mês, a gente até isenta ele da mensalidade, para que justamente ele não carregue nenhum custo fixo ali, com a plataforma. Então, acho que isso também é outra coisa muito legal, que ajuda a fomentar o empreendedorismo, que é o que a gente quer no final. É, quando eu comecei nesse mercado de tecnologia, entender sobre o Marketplace, o Marketplace era muito comparado a um shopping, só que não é uma comparação justa, porque no shopping você paga a luva da loja, você tem que imobiliar a loja, você tem que ter vendedor para atender o cliente, tem que ter todo o estoque lá, a vitrine arrumada. É diferente, no Marketplace, você coloca lá o seu produto dentro do iFood, você tem que ter um preparo para você atender, se você vender, mas se você não vender, você não teve todo esse custo. Exato, você não se mobilizou com tudo aquilo. Com certeza, é um investimento mais leve para o restaurante, mais próximo também da atividade dele. Então, acho que acabou... A gente vê esse modelo operando no mundo inteiro, o Brasil não é uma novidade, e eu acho que é legal você ver isso ao longo de vários anos agora. Então, você tem várias empresas de food delivery, como é o iFood, com mais de 10 anos de existência, e gerando resultado para todas as pontas. A gente tem inúmeras histórias também do lado de restaurantes, que prosperaram na plataforma, mostrando que o modelo se equilibra nos econômicos dele ali, mas até dos entregadores mais recentemente. Quantas histórias a gente não tem dos entregadores que começaram a fazer várias entregas no dia e moveram suas vidas em função dessa demanda toda. Então, é algo que a gente acha que... A gente fica feliz, porque dá um orgulho, dá uma satisfação, porque é a essência do que a gente faz. De fato, é legal. Acho que daria um episódio inteiro para a gente falar do que aconteceu nos 10 anos. Mas, puxando um gancho, e aí, justamente vindo daquela sua palestra que eu assisti, você falou das empresas pelo mundo, do modelo praticado no mundo inteiro. Ano passado, vocês foram para a China, né? Fizeram praticamente uma imersão lá, foram em um grupo. E eu lembro que uma das coisas que você falou foi o 1010, que na China tem mais de 10 cidades com mais de 10 milhões de habitantes. É isso, né? É isso. Como que você vê isso lá? Como que impacta isso em frequência de compra, em número de pedidos? Como que é um pouquinho esse universo? Que eu fiquei muito curioso depois de ter visto. De fato, a gente brinca que lá as cidades são enormes. Então, às vezes, você não vai para... Você vai, obviamente, para Beijing, Xangai, você já espera que essas cidades sejam relativamente grandes. Mas tem muitas outras cidades que você vai e também são mais de 10 milhões de habitantes. E eu brinco que é como se a gente tivesse várias cidades como São Paulo no Brasil. Você imagina o tamanho do mercado que fica. Só para dar uma dimensão, a Meituan, a principal empresa de delivery na China, ela tem uma base em torno de 500 milhões de usuários que pedem todos os meses. É muita gente, né? Então, isso dá um pouco da dimensão do 10-10 aí, né? As 10 cidades e as pessoas... O delivery lá teve uma adoção, assim, inacreditável. Delivery na China não era comum, como era no Brasil, quando a gente pensa na era do telefone ali. Mas isso se popularizou muito. E aí, o que eu acho que foi muito interessante lá, assim... Eu resumiria assim, tem um grande ponto na China que é a densidade de pedidos. O que isso significa? Significa que, na média, o cliente, ele pede três vezes mais delivery do que ele pede no Brasil. Então, se por ano, aqui, um cliente faz, sei lá, 15 pedidos, lá vai ser... Vão ser 45. O outro fator é... O delivery é um canal relevante para os restaurantes. Então, você tem uma média de pedido por restaurante ainda maior, né? O que a gente... Indicadores que a gente acaba chamando do Same Store Sales, né? E você acaba tendo uma média de pedido por restaurante muito, muito relevante lá dentro. Chega a ser cinco vezes acima da média Brasil. E aí, por último, a mesma coisa com os entregadores. Quando você pensa qual que é a vantagem da densidade, os raios, de fato, acabam ficando muito curtos, a produtividade sobe bastante. Então, enquanto você... Para ter opções, às vezes, aqui... A gente está em São Paulo, então, obviamente, a densidade aqui é maior. Mas você vai para algumas outras cidades capitais do Brasil, mas que não é uma densidade tão grande quanto São Paulo, então você já vê que o entregador, ele percorre, eventualmente, uma distância maior. Por quê? Porque não tem opção tão próxima do consumidor o tempo inteiro. Ele tem opções de algumas culinárias, de alguns restaurantes. Mas se ele quiser explorar um pouco mais uma culinária nova, um restaurante que ele ainda não pediu, ele acaba tendo um pedido mais distante. Na China, é como se você tivesse infinitas opções muito próximas a você. Então, isso gera uma densidade. Tanto nos restaurantes que estão ali, pela adoção do delivery, as pessoas acabam pedindo muito mais, mas essa distância média entre onde o cliente pede e a distância até o restaurante, ela é muito menor. Então, faz com que a produtividade do entregador seja também muito maior. Então, isso é assim, acho que muda o jogo. E aí a gente pensa, mas o que gera essa densidade? Acho que tem um fator aí que é tamanho populacional, a escala populacional deles, mas mesmo que você tire um pouco da escala populacional, eu acho que o fator, assim, principal que gera essa densidade é o preço. Lá, o delivery, ele tem sido mais barato. E tem uma frase que marcou demais a gente na viagem, que foi quando a gente, a gente não só visitou empresas, mas a gente visitou donos de restaurante e a gente falava com os entregadores na rua. Então, a gente, foi muito interessante, porque aí você escuta da fonte mesmo, e o restaurante olhou para a gente e falou assim, ué, mas é óbvio que eu cobro menos no meu delivery, eu não tenho o custo aqui do meu salão, não tenho o custo da limpeza, de servir dentro do salão. Aí a gente falou, não, mas espera, você está dizendo que o seu cardápio no delivery é mais barato que o seu cardápio no salão? É. E no Brasil, na média, isso é o oposto, o oposto. Aliás, na maior parte do mundo isso é o oposto. E o que significa? Pensa que um dos grandes desafios do iFood para o futuro é, por meio da tecnologia, conseguir reduzir o custo de servir. Então, é conseguir fazer com que o preço da comida baixe. Se o preço da comida for menor, ele se torna mais acessível. Tanto para trazer uma camada da população que ainda não compra delivery, mas mesmo a camada que já compra, ela poderia comprar mais vezes, porque aquilo começa a ser compatível com o orçamento dela, cabe no bolso dela. Então, eu diria assim, acho que o grande fator que permite essa densidade toda, essa adoção toda na China, é o fato do preço ser menor. Então, um dos desafios nossos aqui é reduzir o preço da comida, a gente sempre fala isso, e a gente tem muito a aprender e fazer isso em parceria com os restaurantes, como que a gente cria um modelo que é sustentável para todas as pontas, onde o cardápio tenha preços mais competitivos, e com esse aumento de produtividade, aí todo mundo acaba ganhando na escala. É o que a gente fala, às vezes você vai ganhar menos por pedido, mas você vai ganhar um número maior de pedidos que acaba compensando no valor total no final. Então, isso eu acho que surpreende na China, a densidade e boa parte da causa dessa densidade está ligada a um preço menor. Legal. Cara, já deu uma tela azul aqui. Muito bom. Acho que vocês aí que estão acompanhando em casa também conseguiram ter essa percepção de quanto tempo a aprender nessa sua fala. E alguns pontos que você tocou aqui sobre o número de pedidos. não tem como ignorar a quantidade de pessoas, mas a questão do salão e do delivery. É exatamente isso. O meu sócio, ele foi entre outubro e novembro e ele estava na China também. Só que ele estava em outro tipo de feira e tudo mais. Então, ele não se apegou tanto a isso, mas ele teve essa percepção que quando ele abria os aplicativos era mais barato do que nos pontos físicos. Eu acho que o grande desafio do Brasil, e aí você vai saber me dizer melhor, é realmente o empreendedor lá na ponta. Hoje eu sou muito próximo a dono de restaurante, então, realmente, é puxado do lado deles também, custos, CMV de produto, não é fácil operar, ainda mais no Brasil, que muita gente entrou no delivery, principalmente em pandemia, pela necessidade. Então, a pessoa está aprendendo o que é empreender e o que é ter um negócio. Mas, é entender o modelo de negócio onde a gente consegue ganhar mais, vendendo mais, e não necessariamente com uma margem de lucro alta, vendendo menos. Porque se a gente falar de Brasil, infelizmente, o nosso país não é um país que tem uma grande quantidade de brasileiros com capital alto, né? Um dado de alguns anos atrás era que menos de 5% da população brasileira ganha mais de 10 mil reais por mês. Então, com isso, a gente já consegue saber que o Brasil não está capitalizado. Se a gente quer atender a massa brasileira, a gente precisa tornar isso acessível, e eu achei muito legal a sua fala de vamos encontrar uma forma, mas de uma forma que fique sustentável, não é que o iFood quer que o restaurante abaixe o preço e está tudo certo. Não, vamos entender como que é a melhor forma e como que o iFood consegue ajudar o restaurante a garantir justamente essa demanda. Eu fui para Salvador agora, umas semanas atrás, para curtir o carnaval e, cara, o iFood pintou o Salvador de vermelho. Cara, deu muito orgulho de estar próximo de alguma forma de vocês e ver aquilo. Isso, talvez a visão do restaurante fala, carai, então o iFood está patrocinando tudo isso, está gastando dinheiro. Na verdade, não. Na verdade, o iFood está investindo em gerar demanda para o restaurante, que é algo que, cara, quando você vai falar de qualquer tipo de negócio que não seja através do marketplace, o restaurante ou qualquer varejo vai ter que fazer isso por conta própria, vai ter que pagar um gestor de tráfego, vai ter que fazer o marketing dele. O iFood deve estar gastando milhões não para o iFood de certa forma aparecer, e sim para as pessoas acessarem o iFood e conseguir encontrar o seu restaurante. Então, isso eu acho que casa bastante com o China. Outra coisa que eu acho que é muito que é complementar, fica à vontade. Tem um fator que você falou aí da China, que você falou praticamente da renda per capita aqui no Brasil. esse também é um fator que muda o jogo lá. Assim, em valores aproximados, lá a renda per capita, ou seja, a renda por pessoa no país é de 12 mil dólares. Aqui no Brasil a gente está falando de 8 mil dólares. Sem entrar no mérito da distribuição disso, pegando o valor total lá do país, o PIB bruto, e dividindo pelo número de pessoas. E o que é interessante? Então, você está falando de uma população, no caso da China, próximo de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, com um PIB per capita de 12 mil dólares, enquanto no Brasil está falando de um mercado de 200 milhões de pessoas, 220, com um PIB per capita 50% menor. 50% não, se fosse comparar com os 12, ele dá um terço menor. Então, você vai para 8 mil de PIB per capita. Então, assim, se lá o preço já é relevante para a adoção do delivery, aquele é ainda mais, porque as pessoas são ainda mais sensíveis a preço. então, acho que isso para a gente é um fator para o futuro, precisamos, não tem como fugir dessa tendência que é conseguir reduzir o custo de servir. A gente precisa achar caminhos, formas de fazer isso. A gente já teve alguns testes, um que ficou mais conhecido foi o iFood Loop, onde a gente oferecia marmitas a um preço fixo. Aproveitei muito. Em valores entre 15 e 20 reais, a gente não acertou por completo o modelo, e por isso que a gente acabou descontinuando, mas a gente chegou perto. E o que é interessante, só para dar um exemplo do Loop, olha como a tecnologia, a produtividade permitem com que a coisa funcione. O entregador, ele chegava a fazer ao longo de uma hora, uma rota do Loop, ele fazia oito a doze entregas. Então, quando você vai olhar aquela hora do entregador, naquele pedido, naquela rota, ele ganhou mais do que às vezes entregando um pedido só de um valor muito mais alto. Por quê? Pensa que o custo por entrega saía a R$2,50, então, porque ele entregou oito, doze pedidos, e teve uma rota super eficiente, mas o tempo dele alocado nisso foi as mesmas uma hora, e aí ele acabou ganhando uma rota por R$30,00 naquela uma hora. Faz sentido. Então, é aí que a tecnologia, a produtividade, agora, como você roteiriza isso? Como que você cria uma inteligência de gerir essa demanda? Agora, eu tenho N pedidos de um lado, eu tenho N entregadores do outro lado, como é que eu associo isso da forma mais inteligente possível para gerar essa otimização? Então, é por aí o caminho que a gente acredita que quando a gente fala de reduzir por meio da tecnologia, usando o AI, para tangibilizar um pouco, eu acho que esse é um exemplo prático de que rolou. A gente fez, aconteceu, o entregador ficou, extremamente mais produtivo, níveis da China, e a gente conseguiu fazer com que a renda dele fosse não só preservada, mas como aumentasse também. Então, essa é a beleza, é reduzir o custo, fazendo com que as pontas possam ganhar mais no final. É animal, porque se a gente parar para fazer uma análise, hoje, a gente não tem tanto custo, tanto controle do custo do produto. Então, por exemplo, o dono de restaurante precisa comprar carne lá com quem tem uma hamburgueria. Cara, ele não vai ter tanto controle sobre o custo. A carne vai subir, vai subir praticamente para geral e tudo bem. Então, aonde que a gente consegue de fato focar? E aí, eu acho que é o papel da tecnologia que muita gente não entendeu. A tecnologia, ela dá eficiência. Não é nem substituir as pessoas, mas é como que você usa a tecnologia para você otimizar a sua rota, com isso você vai fazer, vai ter menos entregadores, mas atendendo com tão qualidade ou mais. E eles ganhando melhor. E eles ganhando melhor. Então, e aí a gente consegue fazer o que é o propósito, que é reduzir custo. Exato. Já entrando nessa parte, você falou de AI, falou de tecnologia, teve algo de inovação da China, assim, que te chamou muita atenção? Acredito que mesmo no Brasil, vocês recebam muita informação do que acontece no mundo inteiro, mas algo que falou assim, cara, isso foi impressionante. Olha, eu acho que, vou falar de dois lados aqui da história, né? Primeiro, a gente viu, acho que algumas tendências de comportamento, assim, muito forte. Então, por exemplo, live streaming, né? Ou seja, você fazer eventos online no aplicativo para divulgar o produto. Eles fizeram uma plataforma dentro da Mentor que é relativamente aberta, então qualquer restaurante pode começar a sua própria live, se você tiver interesse como seguidor, você entra lá, segue aquele restaurante, acompanha o conteúdo dele e normalmente eles liberam cupons nessas momentos até para gerar um pouco de audiência. mas é um comportamento que na China, assim, ele é fora da curva. É comum. É muito comum, é natural as pessoas abrirem a Meituan e falarem, deixa eu assistir algumas lives aqui. Todo mundo é Virgínia. Exato. E aí, isso surpreende e então, acho que esse é um fator e aí o que foi, a gente falou de inteligência artificial e conectando com isso, eles viram que as lives estavam tomando tanto tempo e a quantidade era enorme que aí vem um pouco da inteligência artificial para você criar o que seriam os avatars ali e você fazer a live do jeito mais real possível, mas no fundo não são pessoas, são robôs ali que estão falando com as pessoas, gerando esse conteúdo. Só que ele fala com uma naturalidade tão grande que acaba sendo muito humanizado, assim, né? Sim. E isso de fato surpreende, assim, um comportamento. Um outro comportamento que a gente viu muito forte lá é sobre o salão. Essas plataformas também são presentes muito no salão e certamente é um desafio aqui para o iFood cada vez mais conseguir servir o restaurante dentro do salão. Então, a gente opera muita tecnologia para ele fazer o delivery. Agora, como que eu posso resolver mais as dores dele dentro do salão? Conectar, né? E muitas vezes integrado com o delivery, porque ele fala, poxa, para o delivery é o sistema do iFood, mas para o meu salão é outro sistema ou eventualmente eu nem tenho todas as ferramentas que eu gostaria, como que eu posso oferecer isso de uma forma integrada? E para o usuário vira um destino único. Então, ele vai na Meituan, assim como ele pede o delivery, ele vai numa live dessas vezes para resgatar um cupom para usar fisicamente no restaurante. Então, é como se fosse o que a gente chama de destination, o destino dele é ir na Meituan, resgata um cupom para o delivery, mas também resgata um cupom para ir lá no salão e comer. E gera demanda para lá também. Então, o iFood, inclusive, tem testes nessa linha que a gente chama de comer fora, você listar restaurantes para falar, olha, que tal você resgatar um cupom para ir no restaurante comer? E os restaurantes ficam felizes, porque obviamente a gente também está gerando tráfego para eles. A gente está aproveitando toda a nossa audiência, que são dezenas de milhões de usuários dentro do mês, para falar, olha, tem esses restaurantes aqui oferecendo cupom na sua região para você ir no restaurante do seu bairro aqui comer, eventualmente com algum desconto e por aí vai. ou às vezes até conhecer algo que ele não conhecia. A conexão do on com off. Agora, tem um detalhe aí que eu acho que também é para a gente como brasileiro se orgulhar aqui, a gente vai para lá e de fato vê muita tecnologia, mas a gente também fica muito feliz de olhar e ver o que a gente desenvolveu de tecnologia. Então, é muito comum no Brasil a gente acabar tendo um síndrome de vira-lata, achar que lá fora é tudo incrível, a tecnologia, meu Deus, como eles conseguiram pensar? Eu tenho certeza que no Brasil a gente tem muita gente boa, muita gente com muito conhecimento e a gente consegue criar produtos e algoritmos e soluções super inteligentes para brigar de igual para igual. Então, acho que a gente precisa ter N empresas brasileiras, várias empresas brasileiras muito fortes em tecnologia e ajudar a promover esse ecossistema dentro do Brasil. O Brasil só tem a ganhar com mais gente conhecimento em programação, mais gente conhecimento em como eu aplico essa tecnologia e etc. Então, acho que também é uma coisa para como o Brasil a gente se orgulhar e falar, poxa, a gente consegue criar produtos que lá fora também são vistos como referência. Então, acho que isso é muito legal. Total, animal, a visão toda de inovação, mas essa parte do Brasil, hoje tem muito programador no Brasil trabalhando, inclusive, para fora. Hoje a gente vê empresas de tecnologia brasileiras abrindo capital na bolsa, sendo referências na América Latina. Então, isso é bom e a síndrome do vira-lata, infelizmente, é assim, tudo que é feito por um brasileiro, se você vê um gringo com um puta carro e fala, cara, esse cara deve ser muito inteligente, aí você vê um brasileiro e você fala, ou é herdeiro ou está roubando. Exato. Infelizmente, é assim. Você comentou de dois pontos aí que eu ia tocar aqui durante a nossa conversa e foi bom você ter falado. Um foi sobre a live commerce, é algo que eu acredito já há algum tempo, o Favano de Delivery nasceu em 2019, até te falei nos bastidores, com live commerce de embalagem, então era outro tipo de jogo, mas eu vejo que às vezes a pessoa ela fica com receio de se expor e aí eu até entendo, cada um tem um perfil, só que é uma barreira muito baixa de entrada, então qualquer pessoa consegue fazer e é você ser o seu próprio influenciador, então, cara, começa, dá o primeiro passo, isso lá é bem aceito até pela população, as pessoas, de fato, elas consomem, porque aí como no Brasil não tem ainda, não é algo tão forte, eu não consigo ter tanta visão como vocês que tiveram lá, mas as pessoas dentro do aplicativo abrem e a pessoa fica demonstrando o cardápio dela, então olha, eu tenho esse produto que é assim, 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 se você quiser pedir é o tempo de entrega e a pessoa só clica e faz o pedido, é isso? Nessa linha, é claro que como acaba sendo em mandarim, a gente não compreende tudo que está sendo falado ali, mas sempre tem um time ali com a gente para ajudar nessas traduções, mas o que eu percebi, assim, os próprios restaurantes dão as caras, não necessariamente o dono do restaurante, mas às vezes ele tem uma equipe que fica dedicada a esses live commerces, é profissionalizado, então? É, depende acho que da estrutura, que o restaurante vai atingindo, e se ele tem mais estrutura, ele faz com um pouco mais de recursos, mas é algo bem mais democrático, se a gente for pensar no ponto de partida, você simplesmente pode abrir o app e fazer, e às vezes converte melhor, mas é exatamente o que você falou em termos de conteúdo, eu falei bastante de cupom aqui, mas pode ser, poxa pessoal, estou lançando um sanduíche novo, que não tinha no meu cardápio, e é o lançamento, aí ele pode fazer brincadeira de enquete, de quem acha que vai acontecer o que, vai ser nessa sexta-feira, você está achando que é de frango de carne, etc, e aí vai, então o que eu percebo é um nível de engajamento, é quase que um pouco, eles trazem uma componente social, que seria que a gente encontra nas redes sociais, que fazem as pessoas ficarem tanto tempo, ele consegue trazer isso um pouco para a plataforma, para o aplicativo, o iFood, essencialmente, é uma plataforma mais transacional, você entra ali, você navega, você já está bem com o objetivo claro de que, poxa, eu quero comer, normalmente você até já sabe o que é comer, e já vai direto no restaurante, então acho que é muito interessante você ver essa componente social, e essa é uma coisa que a gente viu lá também, e que a gente percebe muita gente fazendo uso do iFood para isso, o iFood tem milhares e milhares de reviews, as avaliações dos restaurantes, então o que a gente percebe hoje, as pessoas às vezes acessam o iFood para ver, deixa eu ver se esse restaurante aqui está bem avaliado, é o reclame aqui, até para poder ir lá fisicamente, para ver se tem uma boa referência, então você começa a perceber que tem essa componente social de uso do aplicativo, acho isso bem interessante. Tá, muito bom, porque isso que você falou, eu vejo que isso foi uma mudança do consumidor, antigamente a gente ia no ponto físico, gostava, ficava com vontade de comer em casa, e como não era tão popular a tecnologia, vamos ver se tem diz que entrega, hoje em dia eu vejo que é o contrário, as pessoas pedem o delivery e depois de acordo com o serviço, com as avaliações do delivery, elas vão para o salão, mas foi sensacional, pensando nisso, o que eu deixo, inclusive de visão de casa para a galera, vocês que já tem o Instagram da loja, quem não tem já está muito errado, mas quem tem já começa a fazer, começa a gerar conteúdo, porque é tendência, e quando a gente fala de comportamento, de live, de gerar engajamento, a gente precisa primeiro começar e aos poucos a gente vai melhorando, então quem começar na frente, dominar talvez em outra plataforma como no Instagram, no dia que isso chegar no iFood, não é spoiler não, mas se é tendência a gente tem que sempre tentar se antecipar, precisa estar preparado para fazer isso, e a conexão do on com off, que é de fato como que você consegue integrar com isso tudo, às vezes a pessoa tem, eu conheço restaurantes que tem baita resultado no delivery, mas não conseguiram alavancar o salão, não tiveram essa aderência do público, então você fazendo isso de certa forma, eu acho que você torna o verdadeiro omnichannel, antigamente as pessoas falavam de multichannel e omnichannel, e as pessoas confundiam, multichannel de fato é você ter vários canais para você atender o cliente, então você tem no seu delivery, você tem no seu salão, você tem várias formas, agora quando você integra tudo, a experiência para o usuário ela fica muito melhor, né Gandolfo? Perfeito, não, fica muito melhor e é isso assim, a gente, por exemplo, com esse produto que a gente fala do comer fora, é algo super em teste, o iFood opera sim, o iFood está no nosso DNA o tempo inteiro ter 10 testes na rua em que a gente está tentando ali achar formas de evoluir a plataforma, de gerar mais valor para todo mundo, então um dos testes é o que a gente chama de comer fora e foi muito inspirado no que a gente viu lá, que é o que você falou da experiência integrada, você imagina, eu já tenho a minha conta no iFood, eu entrei lá, eu resgatei um cupom, mas eu não preciso fazer um cadastro novo porque o cadastro é o mesmo e aí vale o que você falou do Omnichannel e aí quando eu vou resgatar o restaurante já me reconhece lá também, já sabe, aí ele usa o mesmo gestor de pedidos, então para ele não é uma ferramenta nova, mais um flúor, então isso tudo bem mais integrado facilita demais assim, e poxa, os restaurantes sabem o quanto que a gente dá valor aí para uma operação cada vez mais simplificada, porque depois quando você está em um alto volume de pedidos, uma intensidade enorme no meio do turno, ali no meio do jantar, você precisa de ferramentas que sejam super simples, que funcionem, que tenham estabilidade, mas que sejam simples também, então você tem que tirar a fricção do processo e não colocar a fricção no processo, então essa experiência fluida, integrada com o que ele já tem no aplicativo, com o que ele já tem no gestor da loja, etc, facilita demais. Animal, muito bom, imagina a força do iFood gerando demanda para o seu salão também, seu ponto físico. Exato. Outra coisa de China, meu sócio estava lá, inclusive um abraço, Ismael, com certeza vai assistir esse episódio, e aí ele mandou o vídeo, dois dias depois eu vi você postando outros vídeos. Foi a questão da velocidade e também dos box de delivery que tem, que os entregadores vão lá, eles colocam em questão de cultura, eu achei, cara, excelente, as pessoas colocam numa tranquilidade de que vai ser retirado pelo dono do box, quando era alguém no prédio que parece que não tinha box, podia deixar no chão, embalado, do que a pessoa, ninguém mexia no pedido. E no Brasil, o iFood já começou a fazer alguns testes, como que vem sendo isso? Vou te contar as duas coisas aqui. Primeiro, o iFood tem o que a gente chama de iFood Box, isso é uma parte que compõe o nosso sistema logístico e ele é bem importante. O iFood Box, os feedbacks que a gente tem é que gera experiências maravilhosas, só para deixar claro aqui para todo mundo, o iFood Box é quando você, por exemplo, está num prédio comercial, a gente tem vários prédios parceiros aqui, o prédio do Google, por exemplo, então você vai lá no prédio do Google, o entregador tem que deixar o pedido lá, ele escaneia direto no aplicativo dele, abre uma porta do iFood Box, ele deixa o pedido e fecha essa portinha. O cliente, e aí o entregador já consegue para a próxima rota. Certo. O cliente, nesse meio tempo, recebeu a mensagem lá pelo aplicativo, falando, olha, tem um push aqui dizendo, seu pedido já está lá no box e ele não precisa nem se preocupar em descer naquela hora, ele desce a hora que for mais conveniente, às vezes ele está terminando uma reunião, alguma coisa, e ele também não precisa guardar qual o número que ficou o meu pedido, porque ele chega lá, ele também escaneia um QR Code e vai abrir automaticamente a porta que é a dele. Então, é uma experiência que funciona bastante, ela acaba sendo mais concentrada, o que a gente fala em prédios, que você tem alta concentração de delivery, então é ali que faz mais sentido você ter o box. e o que a gente vê, eu vi isso também no ano passado na Coreia do Sul, você falou que às vezes não tem nem o box e isso é muito comum tanto na China quanto na Coreia do Sul. O que eles fazem, ele chega lá no prédio para entregar, bateu na sua porta, você não está, ele deixa o pedido aqui na frente da sua porta, ele tira uma foto com o celular, ele faz o upload lá, sobe a foto no aplicativo dizendo, olha, está entregue. Vai embora. E não existe essa questão, a gente carrega um custo país enorme, então o que a gente tem de processos, fluxos para evitar fraude é assim, é violento e lá você vê essa fluidez toda. Então, poxa, imagina a simplicidade, entregador chegar lá, entregou e tal, aqui no Brasil a gente precisa por segurança até dos próprios entregadores, do cliente, criar o que a gente chama de handshake, que é um código validando que a entrega de fato foi feita, ou seja, no fundo você está dizendo o pedido passou de uma mão para outra e lá fora você podendo considerar isso traz uma agilidade para a operação enorme, mas faz parte, é o nosso contexto aqui e a gente precisa ter as ferramentas para isso, então, e o iFoodbox é uma forma da gente facilitar e melhorar esse fluxo que a gente fala entre o encontro do entregador com o cliente ali. E às vezes a gente também já aplicou iFoodbox na saída do pedido, então imagina restaurantes que tem um volume muito alto e ele tem que despachar uma série de pedidos, ficam aqueles pedidos no balcão, então eles jogam no iFoodbox, o entregador vai lá, abre, já pega os pedidos que são da rota dele e vai embora. Caramba, esse lado nunca tinha visto. Esse outro lado também. Então, é bem interessante, é um projeto que a gente começou acho que uns quatro anos atrás, até mais, foi antes da pandemia, e a gente vai aos poucos assim para que ele seja sustentável, né? Então, você imagina que hoje a gente tem até procura dos condomínios falando, poxa, eu pago aqui uma mensalidade porque eu quero resolver um problema operacional meu aqui do condomínio que é, às vezes eu tenho muita gente ao mesmo tempo fazendo entregas, ainda aí não é só iFood, está entregando um monte de coisa. Você sobrecarrega a portaria. Você sobrecarrega a portaria, então para ele traz eficiência na gestão do condomínio. Então, é algo interessante e a gente viu sim, reforçando aqui esse fenômeno lá, o que seriam os box lá, então, eu lembro de eu filmar, a gente saiu de uma reunião, desceu mais ou menos na hora do almoço e de repente a gente olhou um fluxo enorme de pessoas, eram tanto os clientes indo retirar quanto os entregadores também deixando mais pedidos ali nos boxes. Então, é uma rotina para eles ali, é um dia comum ali de muita entrega, muita retirada e assim a vida segue. E é um pouco do que a gente falou, você vê que pelo box até você percebe que, olha como é a adoção do delivery, eles almoçam o tempo inteiro, e lá eles também tem uns tipos às vezes de porções que são mais simples. A gente percebe até no Brasil, por exemplo, poke é uma coisa que ganhou muito espaço no delivery e no almoço. E qual que é um dos pontos? É a facilidade de comer no escritório. Quando você tem uma comida muito complexa, que você precisa cortar uma carne ali, etc., vai ficando mais difícil. As pessoas com poke, elas comem com mais facilidade. Então, essa questão do como servir lá, eles também já já têm formas ali que você vê que é uma comida mais prática, pensada, exatamente, pensada para o delivery, pensada para a ocasião. Não, animal, o que você falou dos box, une, acho que o nosso tópico anterior, de você dar eficiência, porque o entregador não precisa ficar esperando, ele consegue ter uma rota mais produtiva, porque o tempo que ele esperar alguém descer do apartamento, ou alguns casos, hoje, inclusive, o alerta para os consumidores, bora descer, que acontece principalmente muito no Rio de Janeiro, mas, cara, tem que esperar o cara descer, ou o entregador, em alguns casos, tem que subir, você consegue deixar no box. Infelizmente, tem a questão cultural, que é algo que é um problema, imagina se todo esse esforço que é focado em, por exemplo, em cancelamento por fraude, fosse focado em inovação, quanto tempo a gente estaria à frente? Você deve saber muito. A gente tem áreas enormes e investimentos enormes, para evitar o que a gente chama, por exemplo, em meios de pagamentos, o que a gente chama de chargeback, que é você fazer uma compra indevida ali no cartão. Então, o iFood assume, esses chargebacks, o iFood tem a tecnologia para controlar. Qual que é o seu desafio aí? É você aprovar o maior número de pagamentos, mas ter o menor número possível de fraudes. Anti-fraude. Então, você tem que achar essa equação ideal. E é muito frustrante para um cliente quando ele está tentando ter um pagamento aprovado e não aprova, e está tudo bem com o cartão dele e tal. Então, você tem que ser muito certeiro em quem você está aprovando, momento, etc. E a gente foi melhorando esse processo ao longo do tempo, conseguindo controlar a fraude, mas também cada vez mais ampliando essa taxa de aceitação do pagamento. Então, um dos exemplos de que faz parte. A gente acaba tendo áreas enormes dentro da empresa para lidar com esse tipo de situação. Legal, mas acho que foi muito bom. eu vou pedir para o pessoal da edição depois a gente tentar, enquanto você fala, colocar um dos vídeos, porque é isso, ele quase foi atropelado pelo fluxo de pessoas, mas de certa forma é um fluxo que para eles, para a gente assusta, para eles é organizado. Está chegando um monte de gente, está saindo um monte de gente, quem não tem boxe está no chão, daqui a pouco a pessoa chega e pega. Exato. Muito bom. Cara, trazendo agora para o nosso cenário mais Brasil, já que a gente inclusive falou das implementações de boxe no Brasil, eu percebo, e aí queria trazer um pouquinho da sua visão, da visão da companhia também, uma mudança no hábito do iFood que a gente falou no começo do episódio. Então, inicialmente o iFood ele resolvia a dor de comer, né? Então, cara, quero pedir uma pizza à noite, talvez eu deixaria de fazer um pedido porque eu não estou afim de ligar na pizzaria, porque eu não tenho crédito para ligar na pizzaria, enfim, N fatores, agora eu peço pelo aplicativo, mas é comer. Ao longo do tempo o iFood veio se mostrando presente cada vez mais no dia do consumidor, igual eu complementei, dia sim, dia não, eu peço café da manhã no iFood. Esses dias acabou o leite das crianças em casa pedimos no mercado do iFood e cada vez mais vem recursos. O iFood ele olha muito para isso de cada vez estar mais presente na jornada do consumidor, no dia a dia dele, não só falando de assim, quero jantar ou quero almoçar. Perfeito, com certeza, olha, inclusive a gente acabou falando muito aqui ligado à unidade de negócios de restaurantes, de delivery de comida, mas essa outra unidade de negócios que a gente fala que é mercado, é incrível, a oferta como ela amplia, então você tem o mercado de conveniência que é aquela entrega às vezes mais rápida, poxa, que nem você falou, faltou um leite ou faltou três, quatro itens assim, que eu precisava fossem entregues rapidamente, inclusive, então você passa a ter isso daí no iFood, mas a gente tem hoje em dia inclusive atacadistas, assim, então você pode fazer aquela compra maior, às vezes mais ligada à compra do mês, né, de uma cesta grande que a pessoa acaba fazendo. Outras ocasiões, assim, que eu vejo muito uso, farmácia, as pessoas, poxa, tem que comprar aqui um remedinho de dor de cabeça ou alguma coisa da farmácia, uma escova de dente que eu esqueci e eu estou indo viajar, então isso facilita demais o dia a dia e a gente tem até ligado ao segmento de pet também, né, então é bem interessante, assim, vai, você tem listagem lá de coleira, de uma série de coisas. Então, o que a gente percebe dessa sinergia? Você tem uma audiência enorme, né, online, no aplicativo, acho que essa é a construção, uma das construções do iFood ao longo dos vários anos, você falou do carnaval em Salvador, tem tudo a ver com isso, assim, no sentido de que a gente vem construindo a marca, mas vem construindo a audiência também, então, poxa, são dezenas de milhões de pessoas abrindo o aplicativo, até porque se eu não for relevante nisso, eu não consigo ser relevante para o restaurante, a expectativa dele em relação à plataforma reduz muito, porque ele fala, poxa, é legal, né, aí volta para os 10 anos atrás que eu falei do delivery, que ele fala, é legal, vocês estão agora fazendo essa entrega de comida online aqui, mas eu queria mesmo, era pedido, assim, eu preciso crescer. Tecnologia por tecnologia, não resolve. Então, esse investimento direcionado aqui em marketing e aproveitando esse tráfego todo para falar, o que mais eu posso oferecer para esse cliente para atender o dia a dia dele, né, seja no consumo do café da manhã, da farmácia, para você ter ideia, eu já comprei até presente para amigo de camisa polo no iFood. No iFood. Então, estava indo em aniversário, falei, poxa, e agora? A gente não comprou a tempo e aí foi lá e resolveu. Então, tem muitas ocasiões que a gente percebe que o cliente acaba adotando o iFood para resolver o cotidiano dele. É exatamente o que você falou, sai só daquela necessidade do eu preciso comer, eu preciso fazer esse pedido para uma série de ocasiões em que ele tem potencial de uso. então é algo que também vem sendo construído e assim como foi no Food Delivery, tem sido ao longo de vários anos, é um processo, vai um tempo até as pessoas. Quantos amigos eu tenho que viram e falam, cara, eu não sabia que o iFood tinha farmácia. E ele se surpreende, assim, e aí ele fala, ó, testei, usei, funciona, aí acaba virando hábito, assim, então é bem interessante. É, a farmácia, esses dias eu estava com a minha esposa, a gente estava jantando num restaurante, ela alérgica a peixe, acabou, não vai acontecer nada, aconteceu do restaurante, ele entrou no iFood, fez o pedido do antialérgico na farmácia, entregaram na porta do restaurante. Excelente. Isso mostra muito que é a questão do super app, né, então hoje, é o que eu sempre falo, muito restaurante fala, eu tenho que ter meu canal direto de venda, sim, inclusive, usei a nota aí, condição exclusiva aqui do podcast, mas assim, tenho que ter meu canal de venda direto, só que você tem que entender o que o consumidor quer, tem gente que fala, eu vou criar meu próprio aplicativo, eu falo, eu tiro por mim hoje, meu celular tem 256 gigas, e eu tava lá em Salvador, eu tive que apagar coisa pra poder fazer mais vídeo. O que que eu não apago do meu celular? Pronto, iFood, iFood, WhatsApp e Instagram, né, WhatsApp e Instagram, não tem como, iFood também não. Então, por que que o consumidor vai baixar outros apps, já começa a entender por aí, e por que que ele não pode usar o iFood pra cada vez conseguir, igual você falou de camiseta, eu lembrei que no final do ano eu precisava comprar alguns panetones pra um pessoal do nosso time que não tá em São Paulo. Então, o que que eu fiz? Abri o iFood, entrei na Cacau Show e comecei a distribuir pra todo mundo. Então, olha o hábito de consumo mudando. Total. Boa, boa, cabeça tá borbulhando aqui. É, não, são várias ocasiões, você amplia assim, né, o universo que você olha, você fala, nossa, isso aqui é enorme, assim, o mundo de possibilidades é enorme. Então, é bem legal, a gente fica super feliz quando a gente olha pra esse futuro todo com esse monte de oportunidade, a gente sempre brinca, né, assim, a sensação que às vezes as pessoas têm é, nossa, iFood acabou tendo, e agora, né, o que que vai fazer? Como é que continua crescendo? Nossa, é um mundo de avenidas novas que se abrem, e até porque, pensa, tanto em recursos pra negócio, mas até em questão de impacto social, aqui eu tô falando. Recursos pra negócio, que eu quero dizer o seguinte, quando você faz um milhão de pedidos, você ainda também tem pouca gente no time, pouca tecnologia, pouco recurso, você não consegue ajudar tanto. À medida que você vai crescendo, você começa a ter, por exemplo, a gente tem duas mil pessoas, mais de duas mil pessoas nos times de tecnologia, a gente tem especialistas em inteligência artificial, artificial, incríveis. E aí, o que que é legal disso? É, eu consigo democratizar o acesso a essa tecnologia, então, ele vai, às vezes vai desenvolver o canal próprio e tá tudo certo, a gente sempre falou, desenvolva, né, sua própria audiência, mas ele, às vezes, acaba tendo acesso a uma tecnologia, a um tráfego, uma audiência, que dificilmente ele teria, e lembra daquilo que eu te falei no começo, assim, ele só vai pagar por isso se a gente gerar o pedido, então é super sob demanda, assim, né, então, eu acho que isso é uma coisa que com o crescimento da empresa você acaba oferecendo muito mais, você acaba tendo recursos ativos que ajudam muito mais ferramentas, né, para os parceiros operarem e para os clientes, né, resolverem o cotidiano, mas também tem um lado do impacto social, porque agora, quando você faz um volume maior de pedidos, significa que você tem uma série de empreendedores que cresceram com a iFood, ou que tem a possibilidade de crescer com a iFood, uma série de entregadores que podem gerar renda a partir dali, e milhões de clientes que podem resolver parte desse dia a dia, então, acho que isso dá também muito orgulho quando a gente olha e, poxa, vou dar um dado aqui, a gente acabou de aprovar mais de 5 mil pessoas, né, que são entregadores, nossos parceiros, no exame nacional que a gente chama de Enseja, né, um exame do governo federal, que ele fala, que ele valida o diploma do ensino médio, e você vê que muda a perspectiva, né, a gente tem depoimento do entregador falando, foi tão interessante a jornada de eu estudar para o Enseja, porque eu recebi pelo aplicativo do iFood, estava lá esperando uma entrega, falou, se inscreva aqui para você estudar e fazer um preparatório para esse exame, fui lá, fiz o preparatório, mas eu chegava em casa, estudava, minha esposa se contagiou, estudou junto comigo, e aí a minha filha que estava no ensino médio falou, pai, eu quero também participar disso aí, e a família inteira acabou sendo aprovada, uma história que a gente fala assim, olha além do que vocês... Exatamente, é de arrepiar, assim, e então quando a gente fala desse impacto social e quando você fala, o que eu movo fazendo um milhão de pedidos, você já move alguma coisa, mas o que você move quando você começa a fazer 80, 100 milhões de pedidos, você está mexendo no ecossistema do Brasil, hoje o iFood, né, movimenta na economia do Brasil, a gente faz essa pesquisa de tempos em tempos, mas é 0,5, 0,52% do PIB nacional, então você imagina a quantidade e uma responsabilidade enorme isso, né, porque a gente, assim, nunca quer frustrar o restaurante com uma queda de plataforma, a gente trabalha para a resiliência da plataforma a todo custo, assim, está aí algumas áreas que a gente não abre mão de economizar e de fazer, assim, muito forte o trabalho bem sólido de plataforma, de sustentação, para que ele possa contar com essa tecnologia toda, né. Legal, é uma troca, inclusive, que eu tenho, às vezes, com um restaurante, a plataforma teve um problema, a plataforma caiu, e aí, tem, eu sou muito, eu tento ser muito justo, eu vivi por muito tempo do lado do e-commerce, do marketplace, hoje, eu, minha vida, ela é voltada, eu me sinto um dono de delivery, eu não tenho delivery, mas as pessoas me chamam para perguntar qual o molho que eu uso na minha cozinha, eu falo, não, eu não tenho delivery, só o podcast, e você falou disso, da plataforma cair, e às vezes o restaurante, por exemplo, ele não entende, cara, quando o iFood tem um problema tecnológico, ele também está perdendo, o usuário final está perdendo, porque ele não consegue comprar, o entregador está perdendo, porque são menos pedidos, então não é de interesse, não é algo, de hipótese alguma, assim, acho que é uma das coisas que mais gera um estresse lá para a gente, né, acho que a gente fica super desconfortável quando acontece qualquer eventualidade dessa, o que a gente faz, e eu acho que com o tempo, né, também os, a gente foi sendo, uma coisa que eu acho que foi, a gente acertou muito mais nos últimos anos, talvez você esteja próximo disso, tenha testemunhado mais, a gente criou, né, um grupo de trabalho com os restaurantes, e um grupo de trabalho também com os entregadores, e isso foi tão essencial, parece tão básico, mas foi tão essencial, porque o que a gente faz, a gente, o tal do roadmap, né, que a gente fala, que é o nosso, tudo que a gente vai desenvolver ali dos produtos, das ferramentas, etc, então nada melhor do que a gente ouvir os restaurantes, ouvir as dores, mas eles também ajudam a arquitetar soluções, muitas vezes, porque ele fala, olha, sabe o que eu faço quando dá problema lá no meu restaurante? Eu sigo um fluxo assim, assim assado, e às vezes fala, opa, esse fluxo é bom, aí alguém itera esse fluxo, melhora aí alguma coisa, e às vezes acaba a gente incorporando e desenvolvendo isso nas nossas ferramentas e soluções, então acho que duas coisas para mostrar que a gente é bem sério nisso, foi ter criado tanto o grupo de trabalho dos restaurantes quanto o grupo de trabalho com os entregadores para você gerar essa proximidade, ter um tempo de qualidade para ouvir e a gente se colocar numa posição de ir lá e reportar o progresso, falar, ó, isso aqui que eu desenvolvi, eu priorizei isso junto com vocês e agora a gente está progredindo para cá. Dá a cara a tapa, né? Dá a cara a tapa, e você vai evoluindo a plataforma em função disso, e isso melhora tudo, porque você tem um alinhamento de comunicação, de expectativa, etc. Então é bem interessante. E olha, de novo, quando cai, é muito dolorido, mas quando você olha para o tempo de disponibilidade na plataforma, é 99,5%. É que, claro, você ficar 15 minutos com algum problema técnico, hoje a gente movimenta um volume tão relevante da economia que é confusão para todo lado, assim, então, acho que é um trabalho incansável, a gente vai ser incansável em fazer essa plataforma funcionar bem, a operação funcionar bem, está na essência, assim, do iFood, em ter uma ótima experiência para o restaurante, ter uma ótima experiência para o entregador, ter uma ótima experiência para o cliente. A gente enxerga como os pilares, né, desse ecossistema, e pode ter certeza, assim, que a gente vai ser incansável em fazer boas ferramentas e desenvolver cada vez mais essas, em conjunto, essa cocriação aí, junto com todo mundo, para fazer, apontar a prioridade certa, desenvolver o roadmap certo. Não, muito bom, a gente teve um episódio, inclusive foi o segundo episódio, a galera já até assistiu, com a Thaís, onde a gente explorou muito essa parte de, o grupo de aproximação, e algo que eu tento trazer, assim, eu acho que não pode normalizar o erro, então, o iFood errou, pô, vai lá, abre o chamado, fala, reclama, está no direito, até porque quando o restaurante erra, evitei ali as consequências dele dentro da plataforma. O que eu tento trazer de um senso, de empatia para o restaurante, às vezes, é a seguinte, o restaurante também erra, e é normal, qualquer pessoa, qualquer empresa erra, a diferença é que quando o restaurante erra, muitas vezes fica encoberto, porque ele erra com um cliente, e é o mesmo, um erro, o problema é que quando o iFood tem algum problema, o um erro do iFood, um problema do iFood, impactam mais de, não é nem 300 mil, porque o consumidor é, são milhões, então, esse olhar é legal, mas os grupos de aproximação, com certeza, já faz parte há dois anos, são excelentes, é o que você falou, às vezes, a gambiarra do restaurante, que ele faz para resolver o problema, leva para dentro do iFood, aquilo ali fica profissional, e vocês colocam na plataforma. Essa troca, eu acho que ela é fundamental, assim, eu acho que a gente acertou muito nos últimos dois anos, aproximando esses grupos, e desenvolvendo os produtos. Muito bom, tem alguns amigos que fazem parte do fórum atual, já fizeram do ciclo antigo, inclusive um abraço para eles, eu gosto de brincar que é o bate-boca saudável, porque no final do dia é sempre construtivo. Total. E eu acho que esse é o espírito, uma coisa que a gente olhou no tempo é, assim, a gente não tem receio de ter o problema, só que a gente tem o problema, vamos declarar o problema e vamos resolver. Aliás, isso é uma parte da cultura da empresa, que a gente chama de encare os fatos brutais, então, tem um problema, temos um problema, o que a gente vai fazer aqui para resolver? E aí, a discussão vai para o problema, e as pessoas têm que canalizar toda essa energia para a solução ali. Então, eu acho que isso é importante também ter essa cabeça construtiva de ambos os lados. Galera, vamos falar sobre o problema e como a gente resolve ele, mais do que se a gente está apontando para um lado ou para o outro, porque a gente não quer que ele aconteça amanhã de novo. Então, acho que isso é fundamental e a gente tem visto muito esse espírito que você falou, que é ir lá, tem uma troca, eles colocam as frustrações, a gente tem que escutar, a gente também tem que colocar as dificuldades, e aí, junto, a gente prioriza e faz a coisa evoluir. E a gente percebe que isso realmente ficou uma troca muito enriquecedora, porque são pessoas com a cabeça em querer resolver o problema. Exato. Esse é o ponto. Muito bom. Cara, a gente falou de aproximação, e aí entra também isso um pouco de educação, e aí tem um tema que eu trago muito aqui, outro que é uma novidade, quem está acompanhando a temporada também está vendo, está passando QR Code aí, que é sobre o iFood, de fato, se preocupar também com a educação do mercado, por propósito, alimentando o futuro do mundo, mas também, até por estratégia de negócio, porque o restaurante, quão melhor ele for na jornada dele, todo o ecossistema vai crescer. Não é só um benefício para o iFood, não é um benefício para o restaurante, sim para todos. Então, hoje vocês têm alguns programas, algumas frentes de educação, eu gosto de falar sempre que vocês foram parceiros 01 do Famous Delivery, e eu não preciso ficar aqui fazendo iFood toda hora, sempre quando a gente traz um parceiro iFood na mesa, é de fato, para ser igual a esse papo que a gente está tendo, enriquecedor, que vai agregar na vida do restaurante, vocês têm hoje o iFood decola, que eu fico, às vezes, meio frustrado quando eu vejo o tamanho da taxa de acesso que tem hoje, que poderia ser muito maior, que é conteúdo gratuito de alguns amigos meus que têm o conteúdo pago, a pessoa, ela tem oportunidade de pagar, aí ela fala, eu não tenho dinheiro. E aí tem dentro do decola gratuitamente, com uma puta produção, sabe? e a pessoa não aproveita. E agora, vocês estão dando um próximo passo, que é algo que eu estava, estou bem ansioso, mas estava até antes de saber que ia acontecer, que é o iFood Move, o próximo evento de vocês. Qual que é o papel do iFood Move? Para transformar o que na cabeça do dono de restaurante? Eu vim até com a camisetinha aqui do iFood Move. Bom, o iFood Move, a gente, naturalmente, o iFood acaba sendo um grande hub, né, de conexão aí, de tudo que a gente fala de delivery. E Move vem da ideia de mover o negócio, né, então, é um evento pensado no futuro e para empreendedores. Futuro, porque traz as tendências, a tecnologia, inovação, inteligência artificial, o que a gente pode fazer, o que há de mais sofisticado no mercado, que eles possam se valer dessas ferramentas, mas, ao mesmo tempo, quem move? Quem move são os donos, né, dos restaurantes, a equipe toda ali do restaurante, são os entregadores que movem. Então, esse empreendedorismo é fundamental. E o que a gente quer, então, com o evento do iFood Move é trazer essa conexão aqui, né, para o setor, né, muito ligado aí, no caso, aos restaurantes, justamente para uma troca. Imagina que rico, né, você falou aí do Decolla, imagina a gente trazer algumas trilhas para o mundo ali presencial, então, trazer pessoas, referências aí de várias áreas, então, seja, a gente vai ter, por exemplo, a pessoa que é CEO do Rock in Rio, o Luiz, né? É, imagina você ter a pessoa que é de uma indústria de entretenimento podendo falar ali para eles abertamente e dando um monte de exemplo de situações, etc. Então, acho que isso é muito rico. Assim como você vai ter, o próprio Fabrício, do iFood, né, que é o presidente do iFood, também dividindo um pouco do futuro, o que a gente vê ali na empresa de inteligência artificial, de desafios, de inovação e tal. Então, acho que é um grande lugar ali que a gente acaba reunindo cerca de expectativa, né, de 10 mil pessoas e a gente quer gerar essa exposição de conteúdo bem importante e uma troca entre os empreendedores, né, espaços para eles conhecerem, fazerem networking, eventualmente conhecer soluções que eles não tinham ideia que tinham ou conheciam, mas queriam saber um pouco mais. Então, acho que isso é fundamental. E a gente vai ter também pessoas ligadas à área de marketing, né, como o João Branco que cuidou, liderou a área de marketing do McDonald's por muito tempo, podendo falar lá e, poxa, imagina que para os restaurantes a gente estava falando da importância de ter o Instagram, de ter o canal, de ter a audiência, ouvir uma pessoa dessa falando e dividindo um pouco desse conhecimento. Então, acho que o iFood tem uma posição no mercado de conectar, de ajudar a promover a indústria e é isso que a gente quer, assim, com isso trazer muito conhecimento, falar do futuro e falar dessa gestão, desse empreendedorismo, como que eu trago ferramentas e soluções que eu possa ajudar a vida desse dono de restaurante. Aí nasce o iFoodMove, então esse ano vai ser a nossa primeira edição, expectativas são super altas, a gente já lançou aí o website com mais informações e vão vindo novidades, novos palestrantes vão ser anunciados aí nas próximas semanas, meses. Não, animal, cara, eu realmente estou muito empolgado, inclusive você que está assistindo vai ver o QR Code do iFoodMove, entra lá, já deixa, faz sua inscrição porque é algo que vai enriquecer, eu não sei quando você está vendo esse episódio, mas se for no lançamento, no dia 11, você vai conseguir fazer sua pré-inscrição, mas fica acompanhando porque logo já vai abrir para as vendas, você vai ser informado e você falou de toda essa gama de conteúdo, algo que eu defendo muito aqui é primeiro, eu acho que a inovação ela muitas vezes vem de você olhar para fora e não para dentro, então quando você pega o Luiz, que é o CEO do Rock in Rio, hoje você vê tudo que o Rock in Rio faz e você não querer, não ter vontade de escutar esse cara, dificilmente você vai inovar olhando só para dentro do seu mercado, você pega o próprio Fabrício, Diego Barreto, são pessoas que não estão construindo restaurantes, estão construindo uma empresa que impacta o Brasil inteiro, então com isso a gente consegue ter, e falando de restaurante, você falou do João Branco, o primeiro episódio dessa temporada foi com o Paulo Camargo e a gente abordou muito como que na gestão dele, na presidência do MEC, ele conseguiu inovar tanto no marketing, o João nada mais era do que o VP de marketing da empresa, a gente vai ter o João Barcelos que hoje é embaixador para o iFood, um cara que indica, indica não, mas alavanca muito a gestão de delivery no Brasil, eu fiquei bem assustado. O João Barcelos é um caso bem interessante porque o que a gente percebeu, a gente falou do decola, da adoção, do conhecimento, e às vezes as pessoas, ele tem uma forma acho que tão simples de passar o conteúdo que muito mais donos de restaurantes absorvem, assim, a didática, é incrível, assim, então às vezes você pensa, eu com a minha cabeça lá de engenheiro olhando para várias outras variáveis, acabo falando, poxa, eu não consigo ter a didática dele, assim, para explicar algumas coisas, então é muito rico essas várias formas de você distribuir e entregar o conteúdo para as pessoas, então as pessoas, algumas vão se identificar mais com um formato, outras com outros, o importante é que no final elas tenham acesso e consumam esse conteúdo, que é o que você falou, vai gerar, vai fomentar muito melhor dentro da plataforma, ela vende melhor, opera melhor, olha, a gente tem tanta informação, assim, de restaurantes que ficam mais tempo online, que fazem um setup que a gente fala, que é a configuração de cardápio, tempo, taxa, área de entrega, quando ele olha para o cardápio dele e coloca a foto, uma boa descrição, o cardápio está atualizado, não falta item, isso é tão essencial na performance dele e aí ele gera uma boa experiência, que é fundamental eles conhecerem isso, ter acesso a esse tipo de conteúdo e poder prosperar mais em função disso, então, é esse círculo virtuoso que a gente quer acabar fazendo. É, eu vi que vai ter conteúdo para todos os níveis, vai ter pessoas que são conectadas bem com a operação do restaurante, a Bia Fraga, o Rafael Silva, o próprio João, e pessoas que, cara, meu restaurante está andando bem, eu quero agora fazer algo novo, quero dar um boom no meu restaurante ou montar outro restaurante e aí você vai conseguir ter palestra nacional, internacional, enfim, mais de 20 mil metros quadrados, escaneio o QR Code que com certeza você vai se impressionar. Mas, trazendo mais um pouquinho para a gente ir para o final do nosso papo, ainda falando sobre um pouquinho de tendência, de futuro, tem algo que, fora do Brasil, eu já vejo algumas palestras de e-commerce há anos, que é, por exemplo, a moeda de pagamento do iChat, né? Então, eu lembro até hoje, em 2017, eu fui num evento de tecnologia e eu vi uma foto de um mendigo, morador de rua, pedindo doação através do iChat. Hoje, no Brasil, às vezes eu estou no farol com o carro e as pessoas já me entregam um papelzinho pedindo doação através do Pix. Você acha que isso chega no Brasil das próprias plataformas, seja as redes sociais ou plataformas como a iFood, terem sua moeda de pagamento? Você acha que é algo que chega na nossa cultura brasileira? Olha, eu não sei se a gente chega a ter a nossa moeda de pagamento, mas que pagamento ainda vai evoluir muito, né? Nessas várias formas no Brasil, acho que vai. Assim, a gente percebe até pelo, por exemplo, pagamento na entrega. Você pode cada vez mais fazer o Pix na entrega, ele resolve um monte de problema. Então, o Pix mudou, né? Muita coisa no Brasil nos últimos anos, como as pessoas acabam pagando. A própria aproximação, né? Você pagar por aproximação do celular, eu acho que isso também já muda bastante e a gente vê que tem espaço para ter muito mais adoção ainda em relação a isso. Existem, por exemplo, a gente tem empresas parceiras, né? Que já desenvolvem um algoritmo para você fazer o tap to phone, né? Que é, você simplesmente aproxima um telefone do outro e aquilo ali já vai gerar o pagamento. A transferência acontece. A transferência acontece. Então, aí de novo, volto um pouco naquele nosso ponto de como que eu controlo o fraude, como que eu faço uma conciliação financeira também que o restaurante consiga ver na tela, etc. Tem uma série de fluxos para serem desenvolvidos, mas eu não tenho a menor dúvida de que vai ter uma revolução aí nesse meio de pagamento. Uma outra coisa que a gente acaba fazendo bastante também é o que a gente chama do Smart POS, que é, você vê que a própria maquininha, né, que o restaurante acaba usando no salão, ela já começa a vir embarcada com mais softwares, né, de restaurantes, para que ele não só vai coletar o pagamento, mas ele já concilia isso com todo o fluxo dele, com o CRM dele, com os indicadores até de desempenho dele depois, para ele saber, poxa, qual foi o ticket médio, quantas pessoas tiveram aqui, né, qual que foi meu fluxo hoje versus o de ontem, ele possa tirar métricas ali que ajudam ele a gerenciar melhor o negócio. Então, então vejo bastante caminho ainda nessa direção. Animal. Isso que você falou de você encostar o celular um no outro é algo que até hoje, por exemplo, eu não lembro qual foi a última vez que eu peguei minha carteira, não lembro. Normalmente, a gente foi viajar para Salvador, eu falei para minha esposa assim, ó, leva minha carteira porque acontece alguma coisa, mas eu não lembro. Eu só substituí a carteira pelo carregador portátil. Mas eu me impressiono várias vezes quando eu vejo que eu estou pagando pelo celular. E eu acho que faz sentido o empreendedor, o varejista, principalmente o dono de restaurante, entender que essa evolução de pagamento lá na ponta, você vai ter muito mais dados que eu, elas geram mais conversão, né? Com certeza. Porque quanto mais o pagamento, que é o que chama-se hoje muito de pagamento transparente, que quanto mais for leve, mais o cliente gasta. Por que a gente consome tanto hoje? Porque a gente não sente. A gente não precisa pegar o cartão, colocar na maquininha, digitar a senha e muitas vezes ter aquela dor de consciência de estou gastando. Exato. Muitas vezes fez dois cliques, está pronto. A gente não ditou senha, a gente não mexeu no cartão, a gente vai descobrir na fatura do mês, no final? Vai, vai, vai descobrir. Mas isso ajuda na conversão ser maior e com isso, consequentemente, ajuda o restaurante a ter mais pedido, porque o cliente ele vai ficar mais leve, ele só segue o fluxo. Com certeza. É um que a gente chama de step, né? Um step a menos. Então o cara não vai ter que pedir no iFood para quando chegar o entregador ele pegar o cartão, colocar o cartão e aí ele vai começar a lembrar dessa etapa quando ele for procurar a carteira. Não, pedir no iFood quando chegar ele vai pegar o pedido dele e acabou. É isso, né? Acho que meios de pagamento sem dúvida assim é uma das frentes que aumentam, é uma das componentes mais relevantes quando a gente pensa em como que eu posso aumentar a conversão, né? Você pode trabalhar numa área maior, você pode trabalhar obviamente com um cardápio com um preço mais agressivo, etc. Mas ter o meio de pagamento, ter a conveniência ali das várias formas, né? Que o cliente possa pagar ajuda muito a aumentar a conversão. A gente vê isso. Olha, um exemplo que a gente até tem recente é do próprio nosso programa de fidelidade, o Clube. Então, o Clube é um programa que o cliente vai lá ele assina e ele ganha cinco cupons de dez reais para usar no iFood, né? A gente até apareceu agora com o Clube no Big Brother, né? A gente colocou isso em vários lugares. E olha que interessante, a gente agora habilitou para que ele possa fazer essa assinatura não só usando o cartão de crédito, mas agora também usando o cartão de débito. O simples fato da gente habilitar o cartão de débito também para poder fazer a assinatura recorrente, nossa, assim, aumentou drasticamente o número de usuários que estão na recorrência. Por quê? Porque ele é um meio de pagamento que para ele era fundamental ter. Então, mexe muito na conversão. É, eu sou um assinado usuário também do Clube. Mas, vou puxando alguns ganchos para algumas discussões que tem com os restaurantes no dia a dia, tá, Gandolfo? Mas uma das coisas que as pessoas falam, poxa, mas o Clube vai fazer o cliente comprar o que ele já ia comprar pagando menos e tal. Cara, eu vou te falar como hábito de consumidor e você, de novo, gostaria de complementar isso com o dado de iFood, mas não, ele vai fazer aumentar a jornada de compra. Vou dar um simples exemplo, eu estou aqui no estúdio, eu cheguei mais cedo, almocei e eu fiquei com vontade de tomar o Kiberi. Sou fã, sou viciado, todo mundo já sabe. Eu não pediria, só que eu tenho o Clube, então eu sei que eu tenho uma taxa de desconto, então a loja ou o próprio iFood, nas situações que o iFood subsidia, a promoção, ela não necessariamente a oferta, ela vem para diminuir qualquer tipo de margem, mas muitas vezes para aumentar pontos de contato que não teria. Então, tá bom, talvez em alguma oferta, alguma promoção, o restaurante, ele teve uma diminuição de margem porque ele precisou arcar com aquilo ali. Ele não está perdendo o que ele ia ganhar, ele está ganhando o que ele não ia ganhar, porque se não tivesse aquilo, provavelmente ele não ia fazer o pedido. Você concorda? Faz sentido? Não, faz todo sentido. Eu acho assim, o que o clube também ajuda para os restaurantes? Você, primeiro que você falou, aumenta a frequência do usuário, isso é um dado, isso é um fato, à medida que ele tem o clube assinado, ele aumenta o número de pedidos que ele faz ali. Ir para o restaurante, é uma das formas dele investir no programa, controlando o que a gente chama de canibalização. O que é canibalização? Você pensa que eu vou lá, eu sou um restaurante, eu coloco taxa grátis no meu restaurante até um quilômetro. Só que aquela taxa grátis, ela vale para todo mundo que entrar na minha loja e vai ter acesso àquela taxa grátis. Só que, eventualmente, eu sou um usuário recorrente que já era acostumado a pagar a taxa de entrega. E quando ele me dá a taxa grátis, eu simplesmente vou me valer do benefício, mas eu não deixaria de comprar se existisse a taxa de entrega que eu sempre paguei. E, às vezes, com o clube, ele evita... Então, o que acontece? Aquele incentivo está sendo canibalizado, ou seja, ele não está gerando incremento de vendas. Eu já era uma pessoa que comprava ali. Certo. E com o clube, ele controla melhor essa incrementabilidade. Ele evita essa canibalização, porque é o que a gente chama de campanha inteligente. Ele investe ali no programa e a gente consegue distribuir um pouco desse recurso conforme o usuário é mais valioso para ele. Então, isso é fenomenal. porque acho que uma das grandes formas também que a gente ajuda os restaurantes é o que a gente chama de plataforma de investimentos dentro do iFood. A gente acabou falando do clube porque o clube é uma das mecânicas que ele enxerga ali na ponta o usuário. Ele está muito em alta, né? Exato. Ele está muito em alta. Mas ele tem várias formas. Por exemplo, ele pode disponibilizar um cupom de desconto só para clientes novos no restaurante dele. Então, ele fala, pô, isso para mim é interessante. Eu estou conquistando um cliente novo. Então, eu estou disposto a investir mais nesse primeiro pedido. Então, você imagina que antes ele não tinha uma plataforma para ele falar, eu só quero clientes novos no delivery, no meu restaurante. Então, agora ele começa a ter esse tipo de mecânica na mão dele, assim, o acesso na mão dele. Então, é muito bom no sentido que ele tem um investimento bem direcionado para o objetivo dele. Agora, ele fala, não, eu quero aumentar volume mesmo que seja de clientes ativos. Então, eu posso ser mais agressivo em taxa grátis, em etc. E aí, ele vai conquistando ali o espaço dele conforme a estratégia dele. Então, acho que esse é o nosso papel, assim, é educar, é dar ferramenta, é trazer essa audiência de usuários e por isso investir tanto, né? Acho que a gente fala nas nossas maiores linhas de investimento ali, além da tecnologia, está muito ligada ao marketing, assim. A gente investe em todas as frentes que você possa imaginar, seja para promover a marca, seja para você criar um download do aplicativo e, no final, quem se beneficia dessa audiência, desse tráfego todo, é o próprio restaurante que está lá listado. Animal, toda essa audiência. Exato. Cara, falamos, acho que exploramos bastante, né? Falamos de várias coisas. Eu fiz a missão de casa bem feita de trazer aquele papo que a gente teve para cá, mas eu, pelo menos, aqui estou tendo uma nova aula. Tive aquele dia com você, estou tendo de novo e tenho certeza de todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente também. Muitos dados impactantes, achei bem legal a gente fazer, iniciar o episódio contando aquela trilha dos 10 anos para todo mundo relembrar o que já foi feito até hoje, valorizar o orgulho do que foi construído com todo o ecossistema. Não é só iFood, é iFood, é restaurante, é consumidor, é entregador, é todos os parceiros envolvidos. Mas, e falando de futuro, eu sei que o iFood trabalha muito com prioridades e focos, né? Inclusive, quando tem os comitês, olha, o nosso foco, o próximo ciclo é esse. Na parte de inovação, de melhoria para restaurante, tem algo que você pode soltar para a gente que é um grande foco de vocês? Eu acho que um pouco do que a gente falou aqui, né? Essa tendência de como que eu ajudo mais o restaurante dentro do salão. Então, como que a gente pega boa parte da tecnologia que a gente já desenvolveu e ajuda ele nos fluxos operacionais dentro do salão. Vou dar um exemplo, né? Ele está lá na mesa, o cliente está fazendo o pedido, tem uma tomada de pedido ali acontecendo. Poxa, se eu pudesse já oferecer de forma simples, né? O cardápio que ele já fez o setup, já configurou, já tem os preços, eu posso dar um multi-setup, ou seja, ele pode fazer um cardápio para o delivery, um para o salão, e eu já deixo na mão dele, numa maquininha, o cardápio ali, lá na ponta, no salão, e ele já toma o pedido ali. E aí ele pergunta para o cliente, se quer pagar por aqui, não quer? Então, ele facilita um fluxo operacional do parceiro. Então, acho que é uma tendência clara, e o iFood cada vez mais desenvolver soluções e produtos que ajudem o restaurante dentro do salão, embarcando muito dessa tecnologia, e tem muito uso, acho que cada vez mais, de inteligência artificial que a gente está fazendo nos processos. Quando a gente fala de inteligência artificial, eu sempre gosto de dar exemplos muito do dia a dia, coisas que simplificam e não ficam aquela coisa misteriosa, até ficar meio vago, parece distante. E vou dar dois exemplos, um do lado do consumidor. O primeiro modelo que a gente fez no iFood de inteligência artificial foi para estimar o tempo de entrega. Então, quando você abre o aplicativo com o consumidor, você fala, esse restaurante, esse é o tempo estimado para a entrega dele, com a entrega parceira iFood, aquele tempo ali, até então, era uma constante que a gente fazia. O que era isso? Eu falava, olha, até 4 km é 40 minutos, acima de 4 km, coloca 60 minutos. Eu não tinha uma forma de calcular isso. Aí, a gente passou a ter um modelo de inteligência artificial que olha, está chovendo? Quantos entregadores eu tenho naquela região? Esse restaurante, nesse horário, costuma operar e soltar o prato em que velocidade? E aí, eu vou juntando várias variáveis e consigo apontar um tempo estimado de entrega para o cliente muito mais preciso do que eu fazia antes. Então, esse é um exemplo de inteligência artificial. E aí, trazendo, você perguntou as tendências para o restaurante, o que eu estou fazendo? Então, outro exemplo aqui para o lado dele. Cardápio. Você imagina que às vezes ele podia pegar, tirar uma foto do cardápio dele, subir, fazer um upload na plataforma e falar, poxa, está aí meu cardápio, já cadastra aí. Então, a gente lê aquela foto, lê o que tem de pratos listados naquela foto, qual é a descrição e aí ele gasta, o tempo que ele levaria três dias para editar um cardápio, cai para 15 minutos e é uma qualidade provavelmente melhor. Então, esse é um exemplo de uso de inteligência artificial para facilitar a vida do restaurante. Então, a gente falou de inteligência artificial, falou de tecnologia para o salão e tem também muita coisa ligada à plataforma de investimentos. Então, quais são as mecânicas que eu posso oferecer para ele, para ele poder investir de acordo com o objetivo dele. Então, eu quero investir em novos clientes? Tem uma mecânica apropriada para isso. Quero investir em recorrência do cliente ou quero resgatar um cliente perdido? Tem uma outra mecânica apropriada para isso. Então, eu acho que o Refuge tem muito a evoluir para isso e esse lance que a gente falou de como a gente vai construir junto um delivery mais barato para que mais pessoas possam acessar esse mercado é um desafio enorme. a gente tem um programa já que a gente chama de Hits em Fortaleza a gente roda esse programa tem então uma comunidade de restaurantes parceiros onde a gente vende pratos a R$19,90 com taxa grátis e é impressionante que a gente vê de adoção o restaurante crescendo o usuário ficando feliz mais ou menos naquela dinâmica do loop que a gente descreveu aqui. Então, isso é outra tendência para a gente para o futuro olhar e falar como que essa parceria pode gerar uma comida mais barata servir melhor o cliente. E aí impacta todas as pontas. Impacta em volume de vendas e por aí vai. Animal. Acho que o nosso papo foi muito voltado para isso. Como que a tecnologia consegue ajudar no final do dia a gente a ter mais eficiência operacional com eficiência operacional a gente diminui custo consegue viabilizar para que o Brasil consiga comer mais o delivery e o restaurante vai ter mais pedidos no final do dia. Muito bom. Acho que um ponto que eu gostaria de frisar dois aqui no nosso papo do Gandolfo agora chegando para o final. Um é a importância de entender o poder da escala. Eu tive em novembro dezembro eu assisti o Fabrício lá ao vivo e logo depois dele veio a Dib da CIMED outro cara que eu também sou fã e ele falando como que a CIMED cresceu tanto. Dando escala, cara. Basicamente é isso. O produto dele é genérico não tem tanta diferenciação em produto é construir marca processo eficiência e toma escala e hoje a gente vê a potência de receita que os caras geram e consegue ver aí com os carros que ele posta sempre o Adib vivendo super bem. Então tem como é só estruturar o modelo de negócio. E o outro ponto é entender mercado. Algo que eu bato muito é que o restaurante ele tem que começar entendendo minimamente o público-alvo dele. Para quem você quer vender qual que é a sua região o seu produto o PMF que eu falo sempre o seu produto ele tem fit tem ligação com o mercado que você vai oferecer ele esse é um ponto mas chega uma hora que você tem que entender o mercado vamos dizer global você tem que entender o país e é justamente quando a gente falou de renda per capita de PIB de população o que precisa ser entendido então o iFood está jogando esse jogo não o iFood não está jogando esse jogo eu vejo que o iFood está entendendo qual que é o jogo e se inserindo para conseguir ter mais assertividade marcar mais gol lá na ponta é muito isso que vocês fazem nessa lição de casa. Exato eu acho que quando você comentou aí da viagem da China ano passado de fato a gente foi e não foi a primeira vez eu acho que é a quarta ou quinta a gente brinca quase uma excursão que a gente faz uma imersão lá a gente faz isso também para outros países obviamente então agora até a gente vai ter uma para a Califórnia onde a gente vai conversar com as outras empresas vai conversar com os outros empreendedores visitar os restaurantes locais para entender quais são as oportunidades que tem o que está rolando aqui no mercado o que a gente poderia fazer diferente como que eu sirvo melhor etc então acho que se manter antenado e fazer uma imersão dentro do nosso negócio enxergando essas oportunidades é fundamental e aí isso tem que ser tanto para fora mas igual a gente falou também no nosso grupo de trabalho porque a pessoa às vezes que está operando um restaurante que está aqui do nosso ladinho ela tem muito conhecimento e ela pode dividir isso com a gente então a gente precisa ter esse equilíbrio de olhar de várias formas para esse conhecimento e aí o que você falou que é um pouco quase do nosso modelo de gestão mas acaba sendo da nossa cultura que é o foco o tal do 80-20 a gente brinca que não é difícil o iFood acaba sendo um solo muito fértil e as pessoas falam tem uma ideia você já pensou nisso aqui já pensou em uma lista enorme de coisas agora o desafio é entre tantas oportunidades quais são as duas ou três mais fundamentais mais importantes que podem impactar a vida de todo esse ecossistema e é isso que mantém o iFood entregando resultados constantemente a gente tem um modelinho bem claro em que a gente prioriza a gente faz um planejamento de um ano quebra isso em dois ciclos de seis meses e a gente dá muito foco para aquilo que a gente prioriza é o caso do nosso grupo de trabalho com os restaurantes falar pessoal se isso aqui é uma prioridade a gente vai direcionar time, energia, recurso para conseguir vencer e superar essa prioridade então isso é fundamental olha para o mercado inteiro fala com todo mundo ou fala com os restaurantes no final não adianta sair com uma lista de 100 coisas você tem que sair com duas ou três e executar ou não fazer bem feito que é isso é o que eu falo com as pessoas o iFood tem uma limitação de algumas coisas primeiro não dá para fazer outra limitação de material humano de pessoas às vezes a gente entra em uma discussão muito de time eu estou com problema para achar um pizzaiolo eu estou com problema para achar um chapeiro beleza você está com problema para achar um imagina quantas pessoas o iFood precisa achar para levar para o time se adaptar à cultura entender mercado então tudo tem um tempo de maturação Gandolfo para a gente encerrar minha última pergunta e aí é muito mais destinado ao Gandolfo do que ao iFood ou à China ao futuro como foi para você nessa jornada você falou de como que você chegou no iFood toda a trajetória que você teve lá dentro hoje você está nessa frente tão importante como que é para você essa parte de gestão de time como que é a gestão pessoal sua da responsabilidade do impacto que hoje tem ao seu lado como que você alinha essas coisas até nas suas rotinas de dia a dia sem dúvida uma gestão acho que a gente vai aprender no tempo inteiro muda muito como a gente gerenciava a empresa administrava a empresa há 10 anos atrás o tamanho de time as proporções as disciplinas versus as disciplinas que a gente tem que ter hoje hoje a gente tem a área por exemplo de política pública discutindo o futuro da legislação que possa embarcar e comportar toda a demanda que a gente coloca para os entregadores então como que a gente traz mais proteção social preserva ganho mas ao mesmo tempo mantém essa flexibilidade essa produtividade etc então o que eu colocaria eu acabo sempre falando assim acho que o papel do gestor vai de várias formas eu acho que a gente nunca pode parar de estudar eu estive em Stanford no ano passado no meio do ano fiz um programa executivo lá que eu amei e isso é impressionante toda vez que você vai para esse tipo de lugar você faz uma imersão e você fala nossa tem que continuar estudando o tempo inteiro porque é muita coisa para a gente conhecer mas eu acabo para tentar tangibilizar um pouco falando que o papel do gestor costuma ser três grandes frentes acho que o primeiro é pensar o futuro e definir a estratégia no final as pessoas vão olhar para você e falar e aí o que nós vamos fazer qual que é a prioridade para onde a gente vai para onde a gente vai então definir essa estratégia o caminho para onde a gente vai é acho que o primeiro grande pilar o segundo eu acho que tem muito a ver a forma como a gente se organiza tanto nos processos no formato das equipes nas rotinas para que a empresa possa ser eficiente dentro disso senão você você roda ali uma estrutura que um bate cabeça com o outro você não cria uma harmonização dentro da uma fluidez e o que eu falo muito até é que essa frente de processos a forma como você opera etc estrutura o time o natural é que ela mude porque a estratégia ela vai sendo atualizada então você precisa de uma estrutura que viabiliza essa estratégia começa no Excel se você mudou a estratégia é natural por isso que a gente fala que no iFood a gente fala assim o normal é mudar já se acostuma aí não entra em choque se daqui a seis meses você estava num time vai para o outro etc porque faz parte a gente precisa construir isso e o terceiro que eu acho fundamental essencial é cultura e pessoas então eu gasto um terço no mínimo do meu tempo fazendo trabalhos de cultura falando com as pessoas entendendo como elas estão entendendo quais são as demandas e colocando e dividindo também de uma forma muito transparente galera quais são os comportamentos aqui que a gente espera e falem vocês também então vou dar um exemplo assim não existe essa história de fogo amigo lá dentro ah eu vou dar uma espetada aqui uma alfinetada em alguém etc cara não vai rolar assim você não vai ficar aqui então a gente fala muito de a história que eu te falei do problema a gente tem um problema a gente tem que ser bom em resolver aquele problema todo mundo discutindo aquele indicador e não atacando um ou outro porque isso não vai levar a gente a nada então esse tipo de cultura muito aberta essa cultura da priorização esse fomentar esse comportamento empreendedor poxa lancei um produto legal maravilhoso você entrou no aplicativo abriu usou testou qual é a sua crítica como usuário para aquele produto que você usou eu não posso lançar uma tela financeira sem antes experimentar com o restaurante perguntar a opinião dele assim eu tenho que fazer um teste ele vai dizer eu vou iterar vou corrigir etc até que ela vai ficar boa então isso faz parte da cultura então você alinha um grupo de pessoas ele enorme a gente tem food delivery entre áreas cross dedicados mais de 3 mil pessoas operando nessa liderança que eu acabo fazendo que é fundamental como é que você cria uma cultura de time então acho que quando você tem essas três componentes estratégia a estrutura os processos e a cultura a coisa anda e eu brinco que no iFood não tem uma ciência de foguete mas essencialmente o que a gente acho que sempre fez bem no tempo e é uma coisa até atemporal que é o modelo de gestão muito claro muito definido como a gente faz a estratégia como é que as rotinas que a gente coloca com isso e a liderança e a cultura quais são os valores que a gente preza lá dentro que fazem com que a gente continue buscando fomentando todo mundo lá tem uma energia muito alta de falar poxa eu quero liderar eu quero oferecer o que há de melhor eu quero competir eu quero quando eu vá para a China visitar a Meituan a gente sinta orgulho da tecnologia que a gente está fazendo aqui se o nosso projeto não for bom não tem problema a gente vai falar esse projeto é muito ruim é muito fraco a gente vai ou descartar esse projeto ou vai melhorar ele 10 vezes então acho que esse espírito é o que mantém o iFood vivo e é o que me alimenta muito dentro de tudo isso cara animal parabéns foi muito perceptível você abrir no olho falando sobre isso de construir de cultura não deve ser fácil não então parabéns por toda a rotina por toda a construção dessa área que vocês vêm fomentando igual eu falo não só o crescimento do iFood mas o crescimento de todo mundo envolvido no ecossistema e foi muito bom você ter falado de testa erra acerta escuta até deixando um gancho pessoal dá vontade de continuar aqui e fazer outro episódio sobre gestão mas vai ter um episódio aí com o Marcelo Toledo ex-sócio-diretor do Nubank falando sobre MVP sobre teste product market fit então acompanhe também porque acho que a gente já deu uma introdução agora aqui muito bom Gandolfo muito obrigado pela presença obrigado pela agenda igual foi no começo sei que não foi fácil mas eu tenho certeza que foi muito enriquecedor eu falo que eu sou um privilegiado de ter um podcast porque eu escuto grandes pessoas grandes nomes elas falam ah eu não estou sempre na frente da câmera mas cara está justamente construindo algo que está impactando tudo então para mim é um grande privilégio poder sentar na mesa com você quero te agradecer demais pela participação bom Rafael eu que agradeço o convite eu fico super feliz de estar aqui e acho que te parabenizar bastante pelo trabalho que você está fazendo eu tenho certeza absoluta que você está criando um ativo aqui digital que facilita essa distribuição toda que melhora muito a vida das pessoas informação relevante conteúdo que possa ajudar as pessoas a tomarem decisões mais bem informadas e decisões melhores então tenho certeza que você está impactando a vida de pessoas fique feliz fique orgulhoso por isso meus parabéns a gente como iFood e eu como pessoa aqui na figura do Gandolfo adoro a ideia dessa troca que a gente teve animal muito bom muito obrigado agradecer você que acompanhou esse episódio até o final já sabe né tem alguns episódios aqui do Falando Delivery que eu já falo vai ter que assistir de novo duas, três, quatro vezes que você sempre vai aprender coisa nova deixa seu like encaminha esse episódio naquele grupo de empreendedores que você tem empreendedor que não tem um grupo de WhatsApp está empreendendo errado a jornada é muito solitária você precisa compartilhar com alguém então compartilha com o nosso conteúdo também e você já sabe iFoodMove dia 25 e 26 né 25 e 26 de setembro então esse ano aqui a gente já está falando agora já fizemos o pré-lançamento já em janeiro porque é um evento grande é um evento que vai mover o iFoodMove vai mover muita gente mover a indústria então tem um planejamento longo uma equipe bem dedicada a fazer tudo isso acontecer pode esperar coisas grandiosas que vão vir pela frente tá animal espero você lá eu vou estar lá a gente vai dar um jeito mas a gente vai falar muito de delivery por lá também vai ter Fabrício Blois Diego Barreto João Barcelo João Branco ele que foi ex-VP de Marketing do McDonald's vai ter o Luiz Justo do Rock in Rio ele que comanda toda essa empresa gigante de entretenimento e vários outros nomes que você já conhece e já passaram aqui pela nossa mesa valeu deixa seu comentário o que você mais gostou qual foi o insight mais valioso até o próximo episódio e bora vender mais sim telle e mais e Obrigado.